Os cortes na ciência e a ameaça à pesquisa do Brasil, qual a sua posição quanto a isso? Júlio César, do Rio de Janeiro, mandou essa pergunta para nós. Bom, o Ministério da Ciência e Tecnologia teve 87% da sua verba cortada. Pegando de surpresa, os milhares de pesquisadores contavam com os recursos para continuar estudos em diversas áreas. A decisão do Ministério da Economia fez com que o orçamento da pasta científica caísse de 690 milhões para 89 milhões. É inaceitável esses cortes atingem projetos importantíssimos para o desenvolvimento do país, como projetos relacionados ao desenvolvimento de vacinas de energia, quer dizer, não estão faltando energia agora, vamos cortar a verba para estudo de como não passávamos mais por isso, equipamentos de saúde e vários outros. Eu vou falar aqui agora de coração quem é Marcos Pontes. Marcos Pontes é o único, pelo que eu sei, o único astronauta brasileiro que foi para o espaço, reconhecido pela NASA, admirado pelo governo americano, senão não teria sido autorizado, admirado pelo governo brasileiro, senão não era ministro. É um cara importantíssimo para o futuro seu, futuro da nação, dos jovens. É uma pessoa, além de tudo, trabalhadora, lutadora, sorridente, simpático, amigo de todo mundo. Não defende ideologia, defende ciência, defende estudo, mente aberta, open mind. Isso não tem esquerda, não tem direita, não tem centro. Isso tem desenvolvimento tecnológico que as patentes ficam no Brasil. E essas patentes ficando aqui no Brasil, somos nós brasileiros que ganhamos com isso. Aí vem o Guedes, para fazer populismo para a campanha de 2022. Corta a verba do Ministério da Economia e redistribui. Qual é o nosso papel? Agora é tentar aprovar um PLN liberando recursos, para que não fique parado a verba, os estudos científicos do Brasil. Acabaram com os estudos científicos do Brasil. Esse cara tem a ofichola lá fora, que, de certa forma, por bem ou por mal, por querer ou sem querer, teve ganho com os dólares que ele mandou lá para fora, que, se ele repatriar hoje, tem um lucro significativo, que está pouco se lixando para o Brasil, porque, se tivesse, estava investindo aqui dentro, ele está investindo lá fora, mas assumiu como um mito, e ele é, de fato, do sistema financeiro, para os banqueiros, ele é, mas a macroeconomia, o que ele está fazendo é sucatear o desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil. Esse é o Paulo Guedes. E o que ele está fazendo, a diferença é um cara que toda política já sabe que está fazendo mal para o Brasil, atacando um ministro e um ministério que tem tudo para fazer com que o Brasil seja um país mais sólido, mais justo, com geração de emprego, crescimento econômico, com riqueza, porque só isso, só a ciência faz isso. É só olhar a lista das empresas mais ricas do mundo. São todas de tecnologia, são todas científicas, são todas as empresas que nós precisamos entrar nesse mercado e não entramos, porque a gente não tem estudo, porque a gente não tem desenvolvimento tecnológico. Essa é a verdade. O resto é blá, 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 conversinha fiada, é os populistas. Aí você pode encher de populista aí, esse candidato é na próxima. Para candidatar, você ganha, certeza, só ser populista. Se você resolver trabalhar, você está ferrado. Faça igual o ministro Marcos Pontes. Trabalhe muito para vir um ministro que fala que empregada doméstica, não deveria ir para os Estados Unidos, deveria conhecer o Brasil, porque está viajando demais para o exterior, que fala que funcionário público é parasita, sem reconhecer que se não fossem os funcionários públicos, a parcela não grande, uma parcela significativa, uma minoria dos políticos corruptos já teriam destruído esse país, porque são os funcionários públicos, a Polícia Federal, os membros do Ministério Público, do Judiciário, e servidores como meu irmão, servidor público que não é parasita, que impede que a corrupção nesse país tivesse uma história bem diferente das que nós conhecemos aí do passado, da Lava Jato e de tantas outras operações. Então, parasita, meu amigo, só ali você já deveria ter pedido para sair do Ministério. Agora, atacar o Ministério do Marcos Pontes, está aí a minha resposta para você, ô Júlio César. Isso é uma sacanagem, realmente, concordo com você. Minha posição é a favor do ministro Marcos Pontes, que é um ministro sério. E não é sério como ministro, é sério como pessoa e pela sua história. E deveria ser reconhecido também por todos os brasileiros dessa forma.